Sejam todos bem-vindos ao final autoclave. Hoje vou mostrar para vocês fazer um stake aqui de Shiba e BTT. Vou fazer um stake bacana aqui para deixar um ano aí colhendo. Vou utilizar o Space. É lógico tem maneiras melhores até de conseguir aqui no próprio site mesmo se você conseguir aumentar o level a porcentagem no caso com a quantidade que de Space você consegue até o colher o BTT você consegue mais com stake lá tudo vai depender da quantidade que você vai colocar tá lembrando aqui o link do final do Climb vou deixar aí na descrição do vídeo aqui o site atualmente está dando para colher 74 moedas tá é digo isso pessoal para o pessoal que é iniciante é a final de semana quinta até domingo o site te dá 20% a mais de colher moedas se você deixar no próprio site aqui a mais 10 então só que 30% a mais de moeda e você vai subindo de leve e assim você vai conseguindo mais porcentagem atualmente eu estou tentando ir para o level 186 tá e também tem esse site aqui que é muito importante aqui você corre Space tá que a moeda principal aqui do final do Climb que essa aqui ó é para você ganhar mais bônus e até XP tá dependendo aí da quantidade aqui você corre tem a meta 24 vezes por dia a cada dois minutos tá você fazer esse cap aqui você ganha uma quantidade a mais de space por dia também vai estar aí na descrição outro que também vai estar aí outra né no caso a false pay tá além de várias falsetes que tem aqui você também pode enviar diretamente as moedas daqui do final do Climb para a false pay automático tá só vincular a carteira que vocês vêm aqui tem aqui em carteira tá você vincula ou coloca todos a senha a senha de lá da senha da carteira aqui tá e assim automaticamente colher as moedas aqui já joga para lá tá essa que a quantidade eu as moedas que eu tô colhendo hoje tá fiz aqui o teste aqui só para mostrar o btt a 3678 então a cada 10 minutos eu tô colhendo aqui o btt 360 btt shiba 3678 21 shiba tá assim bfg por causa do cara do betfury e space é isso aqui hoje é 21 do 1 2023 tá pessoal o o space está custando 11 centavos tá tá reais aqui 11 centavos e no caso o bitcoin tá subindo tá a 120 mil reais aí e o dólar tá 521 tá então assim é um bom momento para você colher algumas moedas né e deixar lá vai que ela sobe né o shiba mesmo tá subindo bastante é então vou deixar vou tentar a sorte aí para ver se vai compensar tá eu fiz aqui já o envio do dinheiro tô com 42 dólares aqui no final do canal faustipay tá eu vou vincular aqui para assim conseguir comprar trocar o dutch pela space só fazer esse escape aqui que tá aparecendo direto lembrando que o site ele tem muito eu tenho se não me engano 25 vídeos só sobre isso aí tá sobre o final do cliente é depósito de dutch vamos clicar aqui faustipay você pode vincular tá pessoal tem todas as carteiras aqui a metamask e a faustipay que é o que eu vou utilizar no caso aqui se você depois está essas moedas aqui o site te dá 20% a mais tá bitcoin bnb litecoin e o dólar é o tether então pessoal pode vocês ver qual moeda vocês vão colocar aqui né muito importante vocês virem aqui ó no caso é o tether né o sdt aqui o valor do dutch cada 100 mil dutch é 61 centavos de dólar tá vou colocar aqui uma quantidade só para ver chutar aqui 600 23 para ver quanto que vai tá dando quase nada vamos colocar mais que é mais um zero para ver aí já foi para 38 dólares 41 30 aqui tem aqui tem 42 então tá dá pra só cadê o que a 41 dólares certo lá tem 42 bitcoin vai dar x quantidade de dutch e depósito vamos lá 40 tem a taxa né como sempre todo lugar tem feito com sucesso veio aqui depósito com sucesso parte principal e já tô com essa quantidade que é e vamos subir de novo para seu capítulo que a tá com as quantidade que de moeda e como eu falei que eu vou fazer steak então vou trocar a pessoa então vou vir aqui aqui só a pegar o dutch e o space trocar tudo por esse peito e tá dando mil e nove é space eee 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 ee eee eeeee eee ee eee 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 ee eee 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 ee eee 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 e Então pessoal, vai dar as quantidades aqui ó, vai dar 1009 space, troquei, tá, esse aqui é o jeito mais ruim que tem de você conseguir space, tá pessoal, eu tô fazendo aqui porque pra mandar o space da, vamos dizer, pra pegar o space da false pay pra mandar pra cá, pra trocar por Dutch, beleza, que daí você pode colher nas moedas aqui, várias moedas, e assim essas moedas podem subir e assim você conseguir o lucro, aí sim, agora só fazer o que eu acabei de fazer aqui pessoal, troquei, né, todos os Dutch que eu vou adquirir por space, se eu fosse comprar o space, aqui tá dando, eu comprei 40 dólares ó, 40 vezes 5 e 20, 208 reais, 208 reais, 1792, olha quanto que eu perdi, Dutch não, space, perdi 790, vamos lá, vou fazer 790, né, foi 1009, né, então dá 780 e pouco, ó o prejuízo, a beleza, vamos Vamos lá, vamos aqui em minha carteira, só para confirmar, minha carteira, 1072, porque eu já estava fazendo stake, em algumas, 18 dólares pessoal, dá 18 dólares de prejuízos fazer o que eu fiz, Staking, vamos lá, Staking de Shiba, da, vamos lá, 1.000 menos 244, 756, 756, vamos ver, coloquei 1.000, só para mostrar os números certos, 1.000 Space aqui, né, está me dando 348 por dia de Shiba, fora o que eu já deixo colhendo, tá, a cada hora 14, isso porque está um pouquinho alto Shiba, né, vai que se cair dá bem mais, no ano dá esse gigantesco aqui, tá, isso aqui que eu não estou falando para vocês, pessoal, é, eu coloco, mas para mostrar para vocês que dá para fazer, compensa, sinceramente, o Shiba não é uma moeda que vai lucrar muito, né pessoal, então dá para vocês tentar pegar uma grande quantidade aí, quando tiver barato, ela subiu um pouquinho, você troca aí por outra coisa, né, pode trocar até por, pode trocar até por Dante, pode trocar por BTC ou outro próprio Space, tá, aqui no caso dá 7,28% a mais anual, tá, do Shiba, não sobrou quase nada aqui, de, de moeda, para colocar em BTT, mas vamos ver aqui, BTT, 316, 316 espaços, né, dá para, por dia, 2.126 BTT, no caso aqui, é, por hora 88, é essa quantidade que é anual, tá, vou colocar aqui, pensei que ia conseguir botar mil, mil, mas não deu, tá bom, né, futuramente vamos ver, BTT é outra moeda também, que é dificilmente subir, tá, muito difícil, vai me dar aqui anualmente 8,32% a mais, é, cada vez que vocês deixam colher, é, deixa pegar aqui o, cada vez que vocês vêm aqui colher a quantidade que tem aqui de moeda, quando vocês apertarem aqui, vai colher a moeda ao mesmo tempo vai ganhar XP, tá, então, no XP, que pode ser que compense, tá, lembrando, e também tem como você pegar aqui, ó, fazer stake no próprio Space, coloca aqui uma quantidade, ó, mil, vou colocar mil aqui, só para ver, mil, vai dar essa quantidade aqui, por dia, tá, e essa quantidade que é anual, para mim não compensa, tá, pessoal, né, a não ser que te esteja sobrando aí, esses mil aí, porque o Space, lá naquele outro site, lá, aqui, ó, você consegue mais que isso por dia, entendeu, se você fizer todos aqui, todos capt, tá, aí tem mais aqui, tem a moeda, se vocês quiserem o Atom, que é o Cosmos, tá, não dá quase nada também anual, é, tem essa UAS aqui também, não dá quase nada anual, tá, tem isso aqui, isso aqui já é a parte que já compensa, pessoal, só que, é assim, mil já não compensava, você tem que jogar uma quantidade boa aqui mesmo no espaço, no caso aqui, ó, vamos dar um exemplo, que é de cinco mil, cinco mil, ó, por dia, vai dar isso aqui, cara, cinco mil quatrocentos e dez, por dia, então, se vocês tiverem cinco mil aí, pra colocar aqui, pra colher o Dutch, compensa, tá, só colher o Dutch, oito por cento, oito e trinta e dois, aqui por cento a mais, se vocês deixarem isso aqui, junto, com o Space LP, aqui igual eu tenho, o Space LP, o pessoal lembra aí, quem viu os outros vídeos, eu fiz catorze, eu comprei, né, catorze, porque ela ter subido, foi pra dezoito, então, isso aqui eu ganho uma quantidade de X por dia, né, de Dutch, se vocês terem aquele lá, e esse aqui, por semana, vocês já conseguem uma quantidade bacana, só que o Space LP é bem mais caro do que o Space normal, tá, bem mais caro mesmo, mas, pra conseguir Dutch, pra deixar colher as moedas, compensa, tá, no caso aqui, ó, que é o jeito, o melhor jeito, né, no caso, pra conseguir Dutch, tem mostrando, como vincular a sua carteira Metamask, com essa carteira aqui, do, do, da final do Clay, assim, aqui eu já tô com seis mil, e vinte e sete, quarenta e seis e oito por cento aqui, a mais anual, consigo uma quantidade X, de Space por dia, tá, é, eu conseguia, eu acho que era nove por dia, agora deve ter caído, por causa do, de ter subido, porém, deixa aqui, toda vez que vocês vêm, vem, aí, já vou até pegar isso aqui, XP, ó, dois mil e quinhentos e quatorze, mais 112, vou voltar aqui, ó, vou botar, mais 112 aqui, ih, não dá, deixa eu ver por que que não dá, espaço reduzido, saldo, amazão, se eu não, não, saldo, ué, por que não tá dando, ah, tá, tem que esperar um tempo, beleza, então, por enquanto, eu tô com 112 espaços lá, posso também vincular, no caso, se eu quiser jogar, ah, o Space que eu acabei de colher, jogar pra cá, tem no vídeo aí explicando, mas, bem rápido aí pra falar pra vocês, é só vocês irem lá, nas carteiras, enviar esse espaço, lá pro Metamask, né, enviou pro Metamask, aí é só você, sincronizar, que daí mostra, num vídeo aí específico pra isso, sincronizando, volta aqui, e assim, você vai aumentando, tá, o próximo aqui, que compensa, só 10 mil, 10 mil espaços, aí sim, aumenta 40%, tá, pessoal, vou até mostrar aqui pra vocês, ó, 40%, isso aí já não é brincadeira, hein, ó, aumentar 40% disso aqui, cá, aqui, tem 10 mil, tem 6 mil lá, opa, perdão, tem 10 mil, 40% a mais, de moeda, mais 8% de staking, né, então, imagine, tá, que aqui, ó, você vai ter, por dia, 40% a mais, por dia, vocês vão ter 40% a mais, mais o outro bônus, que no caso, é, de level, né, e, nossa, e vai compensar bastante, pessoal, 40%, mais 18% do seu level, mais 20% do final de semana, mais 10% por deixar no site, e vai subindo, então, lembrando, estratégia, a primeira coisa que vocês tem que fazer, além de deixar sempre o space colhendo, que é a moeda principal aqui, subam de level, cara, eu sei que é chato, sei que enrola aqui, fazer o short link, tem as extensões aí no canal, mostrando, mas o importante, pra vocês lucrarem aqui mesmo, no site, cara, vocês vão ter que, subir o level, bastante, chegou no level, tipo, igual no meu, tá, tô 180, tô querendo chegar no 200 logo, mas, você que tiver aí no level, 300, ou, do 200 em diante, pra colher, tiver uma quantidade de DUT, e colher no final de semana, cara, vocês vão ver a quantidade grande, que vocês vão ter de dinheiro, tá, principalmente aqui, com vocês trocar tudo, pelo Bitcoin, até a estratégia, tem nos vídeos aí, pessoal, recomendo muito, vocês darem uma olhada, e assim vai indo, tá, vou até pegar aqui, que eu, como eu, eu tirei, todo o meu DUT, eu tô sem DUT, na hora que eu lembrei, tirar aqui, pra deixar colher no ar, senão não vai colher mais moeda, lá, vou atualizar aqui, aí, já foi, um pouquinho lá, deu 15 horas, pra essas 5 moedas aqui, tá, então, espera aí, que vocês tenham, aprendido, né, e, fazer o stake, da Shiba, né, vincular, né, no caso, a false pay, pra trocar por space, não compensa, pessoal, não compensa, vocês viram ali, 18 reais de prejuízo, 18 dólares de prejuízo, que no caso, né, 18 dólares hoje, ó, tá, quase sem pau, prejuízo, beleza, ele que segue, assim mesmo, importante é vocês pegar isso aí, se vocês forem vincular, a false pay, com aquele, troca por Dante, beleza, agora, se for pra trocar por espaço, aí, só lamento, beleza, pessoal, um abraço aí, não esqueça de ver os outros vídeos, até a próxima aí, tutorial, real, Transcrição e Legendas por Query